Salve, salve minha família, firmeza total, meus manos, minhas minas, todo mundo aí que... No vídeo de hoje, mano, como vocês viram aí no título, eu vou falar três passos pra você fazer uma boa masterização pro seu beat. Várias pessoas me perguntaram isso, eu recebi direct sobre isso, pedindo alguma dica sobre isso, então eu resolvi fazer esse vídeo, demorou? Então é o seguinte, mano, no vídeo de hoje eu vou mostrar três passos que eu sigo a risca antes de masterizar o meu beat, tá ligado? E aí depois eu vou pra tela do computador mostrar os plugins que eu uso na hora da master de um beat, demorou? Então se você tá aí moscando em qualquer lugar, pega um papel, uma caneta pra anotar, ou anota aí no seu celular, ou se não, você abre aí já o seu projeto que tá mixado, só falta masterizar pra você já pegar essas dicas e aplicar, demorou? Vamos que vamos então. Etapa número um, tenha certeza de que o beat esteja bem mixado. Uma boa masterização, mano, depende muito que o beat esteja bem mixado. E mano, eu digo mais, não só na mixagem, tá ligado? A produção musical, em geral, mano, depende muito do processo anterior, tá ligado? Então você tem que fazer todos os processos bem feitos. Pré-produção, captação, se você for captar alguma coisa, ou a escolha de timbres, né? Edição, mixagem e masterização. O processo depende do anterior. Ou seja, pra sua masterização sair bem feita, sua mixagem tem que tá coisa linda, entendeu? E como que eu percebi isso, mano? Uma vez eu fiz uma masterização de um som e mandei pra um amigo meu que trabalha há muito tempo já com isso, tá ligado? Aí ele me explicou, mano, a master ficou boa, veio num volume legal, com pressão, equalizou legal. Mas quem que mixou o som? Eu peguei esse som pra mixar de um outro parceiro meu, que tava começando na produção, e ele que fez a mixagem. Então, a mixagem não tava 100%, entendeu? Então, esse meu amigo falou, mano, aprenda uma coisa. Eu nunca esqueço essa historinha por causa dele, decidi. A produção de uma música, a gente pode comparar como uma construção de uma casa, tá ligado? A gente vai colocando elemento por elemento na música, tijolo por tijolo, tá ligado? Coloca um kick, uma caixa, um hi-hat, um pad, um piano, tal, tal, tal. Aí eu vou mixar o som. O que seria a mixagem? Seria o reboco, tá ligado? Então você começou a rebocar ali, beleza. E aí vamos pra masterização, que seria a pintura da casa, entendeu? Então, pensa comigo, se você tá construindo sua casa, fizer um reboco mal feito e fica cheio de buraco na parede, você vai fazer a pintura, você só vai passar tinta em cima do buraco, não vai tampar o buraco com a tinta, né? Então, é assim também na música. Se a gente fizer bem feita a mixagem, é muito mais provável que a nossa masterização fique bem feita. Etapa número 2. Respeite o estilo do seu beat. E o que eu quero dizer com isso, meu mano? O estilo do nosso beat vai ditar pra gente a maneira que a gente tem que mixar ou masterizar o beat, tá ligado? Então, muita dica aqui que eu tô falando é aplicável também na hora que você for mixar o seu beat, tá ligado? Presta atenção no estilo. Por exemplo, um beat de trap ou boom bap, ele pede muito mais pressão, tá ligado? Aquele impacto, pressão sonora, bastante compressão, frequências altas soando bem, com bastante brilho, entendeu? Já um lo-fi não, um lo-fi pede frequências altas bem atenuadas, pouca compressão, pouco volume, só pra você sentir aquela batida. Então, são estilos diferentes. Então, vamos pra etapa número 3, mano. Mas antes de eu falar da etapa número 3, mano, quero pedir aí que você se inscreva no canal, tá ligado? Toda semana tem vídeo. Então, se inscreve, curte o vídeo e deixa sua dúvida aí no comentário sobre algum assunto de produção musical e tal. Pra quem não conhece, eu tenho um curso de beatmaker também, que é o primeiro link aí na descrição. É só entrar aí se você se interessar pra beatmakers aí que estejam começando do zero ou até mesmo beatmakers que já tenham alguma certa experiência aí na caminhada, tá ligado? Tenho certeza que vai ajudar muito você. Então, vamos lá. Etapa número 3. Respeite os volumes. Na hora da sua mixagem, mano, você não pode deixar tudo estourando, tudo batendo muito lá no alto, tá ligado? Isso aí pode te prejudicar muito na hora da masterização, mano. Os plugins funcionam melhor quando o nível do sinal de cada elemento do seu beat ou da sua música esteja batendo em menos 18. Então, o que eu faço na hora da masterização? Vocês vão ver aí na hora do computador que a primeira coisa que eu coloco é um equalizador, mas não pra equalizar, só pra baixar o volume da master geral e deixar batendo ali mais ou menos em menos 18. Então, o que é essa parada do gain stage? Antigamente, mano, os equipamentos analógicos geravam muito ruído, tá ligado? Então, o objetivo era deixar o som mais alto possível pra gente não ouvir esse ruído, porém respeitando o headroom, né, mano? Que é a margem ali em cima, pra você não estourar também o som, o pico não batendo lá no máximo e rachar, distorcer o seu som, entendeu? Então é isso, família. Vamos lá pro meu computador que eu vou mostrar rapidinho aqui os plugins que eu uso na hora da masterização. E é isso. Então vamos lá, família. Eu tô aqui com o meu projeto aberto. Aí eu vou abrir aqui o mixer dele. Então, beleza. Fiz toda a mixagem e tal do som. Vamos ver com um pedaço. Então eu vou fazer a minha masterização aqui. Então eu vou abrir aqui o preset, que eu já tenho salvo, tá ligado? Aí eu só vou mexendo nele conforme for a música, né, mano? Então tá aqui. Primeiro de tudo é um equalizador, que é o que eu falei pra vocês. Eu pego o geral dele aqui, ó, e abaixo até bater em menos 3. Então deixa eu desligar esse... Oh, menos 3 não. Menos 18. Então deixa rolando o som. Ó, tá batendo aqui em 12. O pico, né? Então eu vou abaixar um pouco mais. O pico da música tem que bater ali mais ou menos no 18, tá ligado? Próximo plugin é um equalizador que eu coloco um grave. Eu dou uma acrescentada aí nos graves, tá ligado? Que é esse da Waves aqui. Coloquei aí 3 dB. Só. Em 60 ali, tá ligado? Detalhezinho, mano. Aí o próximo, colocar uns agudos e um médio. Aqui eu vou até... Esses presets que eu salvei eu coloquei muito. Então aqui, ó, uns 2 dB, um dB e meio, tá ligado? Uns 15K aqui. E aqui também um médio-agudo, 820 Hz aqui, tá ligado? Uns 2 dBzinhos também. Então eu vou ligar. Sentiu o brilho, entendeu? Vou desligar. Repara na voz e na caixa, tá ligado? Tá ligado? E aí depois um limiter, mano. Esses plugins são todos da Waves, mano. Tudo grátis. Quer dizer, grátis não é, né, mano? Mas tem uns esquemas aí que a rapaziada usa grátis. Então aqui eu vou colocar tudo lá pra cima. Vou ligar. Vou abaixar os dois juntos aqui. Deixa eu bater aqui no máximo nos 5, mano. Isso aí, ó. Batendo mais ou menos aí, ó. 4, tá ligado? Uma hora dá uma aumentada. E a gente volta aqui. Então é isso, família. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. do vídeo de hoje. Espero que eu tenha ajudado vocês. E tamo junto. Meta de 500 inscritos. Falta pouquinho, pouquinho, mano. Falta aí uns 20 inscritos aí. Demorou? Se inscreve aí no canal e ajuda a nós. Tamo junto. Valeu.